Você falou que ia me dar, ia ser um rico no culpão Comecei a me arrumar, coloquei pra tocar o sol Só que eu não imaginava, que você iria desmaiar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de desão, mas quanto com a sua batata Ah, 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 ah Eu quero evitar, mas vai ser tarde, não vou te cumprir Tu foi tão tarde, vou pontuar, com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapim, me vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te cumprir Tu foi tão tarde, vou pontuar, com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapim, me vai querer evitar, mas vai ser tarde, não vou te cumprir Tu foi tão tarde, vou pontuar, com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapis, me vai querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te culper Tu foi com vontade, eu vou pontuar Com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapis, me vai querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te culper Tu foi com vontade, eu vou pontuar Com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapis, me vai querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te culper Comecei a me arrumar, coloquei pra tocar o sol Só que eu não imaginava que você iria desmaiar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas pronto pra sua batata Você é tarapis, me vai querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te culper Tu foi com vontade, eu vou pontuar Com as suas amigas, todas vou botar Você é tarapis, me vai querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te culper Tu foi com vontade, eu vou pontuar Com as suas amigas, todas vou botar